Quem estava aguardando há um bom tempo para a consulta oftalmológica pode ser atendido neste sábado no Cismarpa. Foram cerca de 160 pacientes. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Cismarpa. Isso é muito importante porque as pessoas ficam muito angustiadas. Mas quando é que eu vou ser atendida? Com essa fila tão grande, de repente eu não vou ser atendida. Agora tem a expectativa de que vai. Nós queremos dar continuidade a isso, desta mesma maneira, acelerar mais o processo, a fim de que todas essas pessoas possam ter a sua consulta de oftalmologia, o que é um fator de muito conforto e segurança para esses pacientes. E sem o Cismarpa nós não poderíamos fazer isso. Esta foi a quinta edição da ampliação de consultas oftalmológicas. O objetivo é zerar a fila de espera até o fim do primeiro semestre de 2018. Mais uma ação, desde o início do ano a gente tem feito inúmeras ações de procurar atender essa fila, essa demanda reprimida que nós herdamos no início do ano e graças a Deus tem dado resultado. Haja visto as cataratas hoje que já não tem mais fila nenhuma, já são atendidas normalmente e agora as consultas oftalmológicas nós estamos acelerando de modo que até o meio do ano que vem a gente consiga zerar também para ir entrar no atendimento normal. E eu tenho convicção que nós vamos conseguir esse objetivo e a partir daí poder dar tratamento normal para a nossa cidade, não ficar tanta espera, tanto tempo esperando, que realmente estava muito ruim. A proposta que tem hoje do prefeito e do secretário que já visitaram aqui hoje o atendimento é que a gente vire uma rotina que todo mês a gente tenha. A demanda é grande, mas o consórcio está aí para cumprir seu papel de ser parceiro da secretaria. As consultas e cirurgias gratuitas se tornaram possíveis devido a parceria com o Sismarpa. O mais frequente aqui, o que a gente mais tem realmente é o exame de grau, o exame de óculos, de prescrição de óculos, é a grande incidência. Depois vêm as cataratas e depois vêm as diversas patologias, entre elas o glaucoma e as patologias de córnea principalmente, as doenças externas. O importante do mutirão é ajudar as pessoas necessitadas, que não têm condições para pagar. Então isso aí ajuda muito as pessoas. Muita gente tem problema de visão, não tem condições de uma cirurgia. Então isso aí beneficia muitas pessoas necessitadas.